Olá seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Segunda-feira à noite, dia de fechamento, demonstração de resultados, informações, atualizações. Para alunos, eu acho esse tipo de vídeo importantíssimo, porque é uma espécie de acompanhamento que eu faço. O que eu passo no curso é o que eu venho também operando e fazendo, utilizando o método ABR, fazendo estratégias manuais, utilizando os meus robôs de análise automática. E aqui é onde eu faço aquelas atualizações também de informações. Tem muita coisa que nesses vídeos aqui, pessoal, penso no imprevisto, ele não tem o roteiro. Eu só pego, faço a somatória dos resultados, trago aqui na planilha, vou falando o que está acontecendo e quando surge alguma coisa, alguma ideia, alguma informação nova, eu já vou passando. Então, para alunos eu acho extremamente importante e para quem está interessado em entrar para o Trader Consistente, também, porque vocês já sabem como que você vai ter aqui um suporte. Tem um suporte de e-mail, de WhatsApp? Tem, mas aqui é o principal, é o fechamento da semana e é o que eu sempre estou colocando aí de novidades também, tá? Então, e também estou pensando aqui em dividir os vídeos em etapas, que aí fica mais fácil para quem já conhece o canal, já sabe o que eu vou mais ou menos falar nos vídeos, né? Para quem percebeu aí meus últimos vídeos de liberação de bot grátis, ele tem lá a parte de introdução, que é onde eu falo como a pessoa vai fazer o download do robô, né? O passo a passo e depois o tutorial e depois também as dicas para iniciantes, porque eu estava meio repetindo todas as vezes aquela questão da conta virtual, as dicas, né? No meio do vídeo, no meio do tutorial. Para quem quer só o tutorial, ficava uma coisa meio repetitiva, porque eu falava em todos os vídeos. Agora eu estou o quê? Separando em etapas. A mesma coisa eu vou fazer nos fechamentos. Eu vou colocar a primeira parte agora, fechamento da banca de alunos, tá? Que é a primeira, a de impulsionamento. Depois vem o fechamento da banca independente. Depois vem o fechamento da banca de rendimentos. Vai vir também o fechamento, assim, as atualizações do Bot Sniper, do desafio Bot Sniper, que agora eu estou começando a fazer com vocês. E depois vem as informações do trader consistente e do método ABR. Claro, um jabazinho para quem não conhece e tem dúvidas ao ver os meus sites, as minhas páginas. Eu vou tirar mais dúvidas nesses vídeos para tentar ajudar o máximo possível para vocês entenderem como que funciona o meu conteúdo. Caso vocês já sejam alunos, caso você já conheça, aí no final do vídeo você pode parar e pode ver outro vídeo aí. Pode ver os gols da rodada de ontem, podem ver o que vocês quiserem. Uma crítica de cinema, fiquem à vontade aí, tá? Aí eu vou começar a separar. Para quem for interessado e não estiver no trader consistente, pode ficar para ver o jabazinho depois, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro a banca de alunos, galera. Sempre começo pelo método ABR. Método ABR, para quem não conhece, fica até o final do vídeo aí. Aqui, pessoal, eu não fiz o fechamento na sexta-feira. Eu costumo fazer fechamento de sexta-feira também para atualizar as minhas stakes. Como sexta-feira foi feriado, eu praticamente só respondi e-mails, né? Não fiz nenhum vídeo, não fiz o fechamento para fazer tudo hoje. Então, desde o dia 13, ele estava sem atualização de stake. Dia 13 da semana passada foi quarta-feira. De quarta-feira para cá, eu peguei uma média de 0,52% ao dia. Uma ótima média, mas vocês viram como que foi nos outros quatro dias anteriores, deu uma média de 0,90% ao dia. Eu sempre falo, método ABR também trabalha com renda variável. Às vezes as pessoas ficam perguntando, ah, Cris, quanto que rende o método ABR? Pessoal, cada um vai colocar a sua segurança. Cada um vai, se quer mais segurança no script, se quer mais segurança no Gale. Eu tenho as minhas seguranças e todos os alunos sabem como que eu trabalho. Porque eu tenho os vídeos de fechamento e também deixo as minhas configurações na página anterior à plataforma. Ali vocês veem a minha segurança e é exatamente o que os robôs vêm me trazendo. Então, não tem como o interessado chegar, ah, quanto que rende diariamente? Pessoal, pegue esses meus vídeos de fechamento e dá uma olhada. Toda vez eu passo aqui, ó, é o que tem me rendido. Essa aqui é a banca de alunos, é onde tem o quê? Método ABR, estratégias manuais e também bote de análise automática. Eu faço uma somatória dessas minhas três operações para chegar nesse valor total hoje de 768 dólares. Só de ABR, eu já ganhei aí, ó, 60,83%. Juntando bote e também manuais, deu aí já um total de 668%. Essa banca aqui é aquela que você vai trabalhar todas as vertentes de operação. Manual, bote e método ABR, tá? Se eu pego aqui, ó, desde janeiro, quanto que está me dando diariamente aí? Vamos ver. Ele está me dando uma porcentagem de... Aqui, dando uma porcentagem média de 0,45% só de ABR, tá bom? Na banca de alunos. Agora vamos para a parte do gerenciamento de bots. Quantas vezes eu já utilizei em abril? Tá aqui, ó, eu utilizei bots seis vezes nesse mês de abril já. A maioria das vezes o bot Sniper está dentro, né? Eu aqui já peguei, ó, só esse mês de abril, eu já peguei um lucro de 140 dólares. Teve dia aí, ó, que eu peguei 6,36% só com o bot Sniper, né? Eu tenho utilizado muito ele. Só teve um dia que foi no dia 1º de abril, ó, que eu usei Invictus e Legolas. Essa semana eu vou fazer mais um day trade utilizando o bot de graça para dar uma impulsionada aí também que vocês vão ver como que está a minha banca num geral, tá bom? Mas é isso, deu mais aí realmente mais utilizações com o bot Sniper. Mas se você pegar desde o dia 1º de janeiro, quer ver, ó, eu estou com 587,15. Vamos atualizar aqui, ó, 587,15. De 100 dólares que eu iniciei em janeiro, essa banca de alunos, 487% foi só com bot. Por quê? Eu tenho utilizado muito o Sniper. É aquela coisa, eu não gosto, né? Eu falo muito que bot de análise automática, uma hora ou outra, pode te pegar, pode te quebrar. Aí eu estudei mais configuração e esse bot Sniper, ele tem a minha estratégia, né? Eu aprendi como que faz a programação e deixo ele de forma automática trabalhando para mim. Deixo ele todos os dias? Não. Pelo menos não para essa banca. Mas na banca que é o desafio dele, né? Que é o desafio bot Sniper, que eu vou colocar daqui a pouco, é praticamente todo dia que eu vou estar rodando com vocês com uma banca pequena, beleza? Então foi isso aqui, por enquanto, o resultado dos bots, né? E vamos pegar em geral, abril. Esses são os meus resultados de abril, até o dia 18, tudo atualizado. Esses últimos dias aqui só de método ABR. E eu vou colocar agora o resultado de hoje do Sniper na banca de alunos, que foi exatamente esse aqui. Bem pouquinho, 1,80. Eu já vou explicar por quê. Aí eu pego, cadê minha calculadora aqui? Vamos pegar, fazer a somatória. 082 mais... Opa, 082 mais 1,80. 262 só. Aí eu coloco aqui 262. Por que eu só peguei isso aqui hoje? Semana passada, a gente estava aí com um problema sério de servidor na Binary. Questão de mandar as respostas para os nossos contratos. De repente o bot parava, parecia que estava bugado e não entrava a ordem. Semana passada foi assim demais, principalmente na sexta-feira. Hoje eu quis deixar 4 entradas no mercado, tá? Com um contador 9, tá? Para quem está no curso sabe o que isso quer dizer. E ainda assim o servidor está bem ruinzinho. Está perdendo muita entrada aí, né? Vai fazer o contrato, não faz. A gente espera, pelo menos eu espero, deixo aí o bot rodando até refazer a entradinha. Isso está impedindo muito o nosso lucro. Está lucrando um pouquinho? Tá, mas o que eu vou fazer? A partir de amanhã de novo, quando eu for colocar trade no Sniper na banca de alunos, eu vou voltar com 3 entradas e uma stake maior. Porque pelo menos cada entradinha que eu pego já me dá um lucro legal. Hoje quando vocês veem a minha banca, que está com 760 e poucos dólares, essas entradinhas pequenas já não fazem mais tanta diferença. Já não faz uma participação muito grande de porcentagem. Mas quando eu pego uma porcentagem de 3% dela, 4%, já tem um valor maior. E isso que uma hora vocês vão começar a mudar, galera. No início vocês vão estar vendo mais porcentagem. Eu vou fazer de 1% a 3% da banca hoje. Vai chegar uma hora que 1% a 3% já vai começar a o quê? A te deixar satisfeito. Ou seja, vai ver que esse valor de 1% a 3% está te trazendo, vai, 25 dólares ao dia. Uma média, né? Aí você já vai falar, caramba, já está legal. Não estou passando apuros para ganhar esse valor. E está me dando uma renda extra legal. Esse aqui é o ponto que eu quero que vocês cheguem. Onde você não vai mais ligar para a porcentagem e vai ligar mais para o valor que você está ganhando. Porque o valor que você ganha de 30 dólares já representa esse 1% aí. Aí você não vai ficar naquela forçação de barra a mais. Porque mesmo que você ganhe 20%, que é abaixo desse... Mesmo que você ganhe 20 dólares, que é abaixo desse 1% ao dia, já vai te satisfazer. Entendeu? Quando você chega nesse ponto aí, é que você vai estar mais tranquilo ainda para estar fazendo as suas metas. Beleza? Mas aqui eu estou colocando agora no meu gráfico, até esse tipo de gráfico de velas, de candles. Que você vê aqui. Vai, no dia 1º de abril eu cheguei acima de 30 dólares. Aí no 2º e no 3º pouquinho. 4º aqui você consegue ver a projeção. Então, esse gráfico também eu estou colocando na nova planilha, tá gente? Estou só terminando alguns pontos lá para colocar. Mas se você ver desde janeiro, olha como que era, gente. Primeiro mês, eu comecei com 100 dólares. Olha como a gente rói o osso. É ganhos pequenos mesmo, gente. No primeiro mês de janeiro não teve nenhum dia que eu ultrapassei os 12 dólares. Está vendo? Foi tudo ganho pequeno e eu saí, eu dobrei a minha banca, quer ver? Dobrei, foi sempre 2% no meu primeiro mês. Depois, em março, quer ver? Os meus ganhos foram maiores. Eu cheguei uma vez acima de 50 dólares, beleza? Esse mês não vou contar porque foi um mês que eu não fiz muito day trade, né? Mas assim, vai chegar essa hora que você vai estar vendo valores e não mais porcentagem. Aí, quando você fizer esse 1% a 3%, você vai estar super satisfeito com a sua renda extra. Quando essa sua renda extra começar a ficar boa o suficiente para você falar caramba, eu vou focar um pouco mais nisso daqui, vou... Pessoal, eu nunca indico ninguém depender única e exclusivamente do mercado. Mercado variável é muito casca grossa, gente. Se você não tem um suporte de todos os lados, diversas fontes de renda, isso aqui não dá certo. Por isso que eu estou atualizando o conteúdo para a Bolsa de Valores, criptomoeda, para que vocês tenham mais investimentos e isso aqui comece mais a dar certo para você. Então, não fiquem aí, coloquem isso realmente como uma renda extra, que assim você vai escalonando ela até você ter uma renda legal que vai, que pegue uma parte legal do seu salário, que chegue e vai a 50% do seu salário, vai ser ganha hoje no seu CLT 3 mil. Quando você começa a ganhar por mês 1.500 só de day trade, só de opções binárias, só de mercado financeiro, você vai ver que você vai estar falando, caramba, cara, eu não tinha essa renda antes, hoje eu tenho. E ganhando numa segurança legal. Então, esse 1% a 3% é bem interessante, é bem importante que você pegue realmente a essência dele. Então, vamos aqui, fechei a minha banca de alunos, estou aqui em abril com os ganhos em R$769, nem mostrei aqui as entradinhas, aqui o método ABR, cada retângulo desse é um robozinho trabalhando, peguei aí desde quarta passada aqui, entradinha no 10, entradinha 10 também M2, 25 de 1 segundo, tem uma entradinha, M3 uma entradinha também, 25 de 1 segundo, precisou de um Gale, aqui 100 de 1 segundo, entradinha certeira, está vendo? Cada retângulo desse é uma entradinha que você tem, que os bots ficam aí rodando 24 horas por dia, para buscar essas melhores oportunidades, tá? Tá, e a maioria foi certeira, por isso que não deu tanta entrada, né? Mas agora vamos para a banca independente. Agora vamos para a outra parte do vídeo, banca independente. Essa daqui depende apenas dela, né? Apenas dos rendimentos dos próprios robôs e toda segunda-feira, todo primeiro fechamento do mês, eu coloco 10% de investimento, vai? Se a banca na primeira semana de maio tiver aqui 220 dólares, eu vou fazer um aporte de 22 dólares, tá? Porque aí já dá uma ajudada a mais naquele escalonamento da Minstake, e vocês também tem uma banca que pode ser mais próxima do investimento de vocês, porque essa daqui, como é um aporte de 10% ao mês, você vai sim ter esse dinheirinho para fazer um aportezinho. A outra banca aqui que vem depois, aquela sim é um pouquinho mais forçada, né? Um pouquinho mais forte, os meus investimentos ali, é um pouquinho mais fora da realidade de outras pessoas. Então essa daqui, você pode pegar ela com mais exemplo, caso você quer deixar apenas o ABR. Cris, eu quero o ABR rodando, fazer um aportezinho todo mês, sem precisar fazer Day 3 de manual e nem com bot de análise automática. Aí vai ser essa a banca independente, tá? Aí criei ela aqui, ó. Ela tem me dado aí ao dia, vamos pegar? Ela tem me dado ao dia 0,21% desde a data do dia 1º de abril, foi quando eu comecei essa banca. Nos últimos dias, deu aí 0,19%, né? Desde quarta-feira passada, sendo que os quatro dias anteriores, 0,39%. A gente depende da volatilidade do mercado e qual a segurança que nós colocamos também nos robôs no momento da configuração. Então, isso eu deixo também, pessoal. Toda essa minha programação aqui, ó, de candles, de segurança, eu coloco isso tudo lá no trailer consistente. Vocês não ficam a ver navios com a minha segurança. Eu deixo tudo certinho, tá? Aqui as entradinhas, ó, da minha banca independente. Duas em M1, uma em M3, duas em M5, uma em M10 e duas em M15, tá? Aqui praticamente as mesmas seguranças da minha banca de alunos, ó. Aqui pegou um Gale, aqui entradinha certeira, aqui entradinha certeira, tá? Todas essas entradinhas aí de quarta-feira rodando de forma automática pra mim, me deu aí esse resultado até o momento. Que eu saí de 211 dólares, né? Que foi o início do investimento de mil reais. E nesse momento eu estou com 219 dólares. Já aí quase 4% com os bots rodando pra mim, sem nenhum tipo de impulsionamento, galera. Tá só com os bots. Tá chegando já a quase 4% dentro de um único mês. Aí o pessoal vê pouquinhas entradas, mas olha quanto que já está alavancando. Qual que é o investimento que vai te rentabilizar 5% ao mês aí? Claro que nem sempre vai ser 5%. Pode ser menos, pode ser mais. Vai depender do mercado e da segurança de cada um, certo? Então beleza. Banca independente, fechada. Vamos lá de rendimentos. Essa aqui é a minha topzera que está desde o ano passado, dia 16. Eu saí dos 500 dólares, já estou com 2.411 dólares. Só que aqui, a partir de setembro do ano passado, né? Que foi quando eu comecei os meus aportes. Só de aporte aqui eu tenho um valorzinho bem interessante, ó. Desses 2.400, só de aporte aqui, dentro desse valor, eu coloquei 1.265. O restante é tudo rendimento do próprio método ABR. Mas aqui, aporte meu externo foi de 1.265. Nos últimos dias, vamos pegar aqui. Últimos dias aqui. Aqui, ó. Galera, eu sei que esses vídeos são meio maçantes e tal, mas é um acompanhamento que eu gosto de fazer. Mesmo que tenha, às vezes, menos views, a galera gosta, sempre pelo menos alunos. É aquela importância que tem que fazer o acompanhamento. A galera vê as minhas seguranças, vê como que está a minha configuração, tudo bonitinho. Eu estou sempre aqui, galera, mostrando, ó. Então, você pode pegar, voltar o vídeo, segurança no script aqui, ó. Essas são as minhas seguranças. Dá um pause aí. Você tem essas seguranças na página anterior para você colocar tudo bonitinho. Aí, fechando o vídeo aqui, eu já atualizo. Sexta-feira, eu vou fazer aquele vídeo de atualização de stakes, tá? Eu vou pegar, fazer o fechamento, fazer online aqui para vocês pegarem tudo bonitinho. Mas vamos colocar aqui na banca de rendimentos primeiro. Deixa eu voltar aqui para ela. Ela deu, ó. Os últimos dias aí, de quarta-feira para cá, 0,09% ao dia. E os últimos quatro dias anteriores que foram bons, 0,17%. Em um total, ela está me dando aí 0,17% ao dia. Quer ver, ó. Vamos ver se já mudou. Está lá, 0,17% ao dia. Como a amostra é muito grande, dificilmente vai mudar se eu estou mantendo aí a mesma regularidade, né? Como eu estou mantendo a mesma regularidade, essa minha planilha fica cada vez mais assertiva. Por quê? 733 dólares foi quando eu comecei com os meus aportes, né? Em setembro. Se eu mantiver esse 0,17% ao dia, em setembro desse ano, minha banca estará com 3.311, tá? Essa minha banca de rendimentos. Depois de 18 meses, 4.510. E assim por diante, tá, gente? Aqui eu tenho já uma projeção de meses aí, quanto que eu estaria depois desses períodos aqui, tá? Que dá para você realmente brincar com valores. Ah, quanto que eu vou ter se eu colocar 20 agora? 50 agora. Você pode usar essa planilha para a sua banca independente, entendeu? Não precisa utilizar para a banca de rendimentos. Agora você também tem essa oportunidade de seguir os meus ganhos na banca independente. Então você pode utilizar essa projeção para ela e não para a de rendimentos, caso você ache aí que aporte semanal já fica um pouco mais pesado para você, tá bom? Então aqui, galera, somando todos os resultados de todas as bancas, né? A impulsionamento independente e rendimentos. Eu estou aqui em abril, aqui vamos pegar o mês de abril, aqui ó, desde o dia 1º de abril, eu tive um ganho aí só de método ABR, 73,76 dólares. Isso vezes vai 4,70, dá 346 reais só de método ABR. Para mim vai o quê? Aumentando e diminuindo esses valores, porque eu vou sempre mudando de banca. Mês que vem começa maio, eu reseto novamente a minha banca de alunos para 100 dólares para começar um novo acompanhamento. Eu tenho sempre novos alunos chegando, é interessante eu estar sempre resetando ela para o início, né? Eu fazia a cada 3 meses, acabei mudando para 4, para pelo menos trabalhar um valorzinho um pouco mais gordo, né? Aí esse mês eu continuei com a minha banca de alunos, mas agora em maio eu reseto para 100 dólares de novo. Aí esses valores diários acabam caindo, tá? A banca que eu estava, que era a coletiva, estava me dando mais valores porque a banca era maior. Agora que eu puxei novamente para 200, vai me dar um valor total menor no final do período, tá bom? Mas está aqui. Se eu for pegar aí, desde novembro que eu comecei esse acompanhamento nessa planilha, já são aí, ó, 768 dividido por 12, é, vírgula 12, vezes 4,70, já são 3.610 reais. Se eu pego aí, metade de novembro, vai novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São quase seis meses aí, complexos, né? Se eu pegar metade de novembro mais essa metade de abril, são seis meses. Isso dividido por seis meses, o método ABR tem me trazido 601 reais ao mês, né? O método ABR quietinho lá trabalhando para mim, beleza? Então, esse aqui foi o fechamento das bancas do método ABR. E agora eu tenho o desafio do bot Sniper, gente. Aqui o desafio do bot Sniper está começando agora, a planilha está virgem ainda, tem muita coisa para ser colocada. Hoje eu já parei o bot aqui, infelizmente aquilo tem perdido muita entrada devido às paradas, né? Do servidor da Binary, que não manda a resposta do contrato para o bot. Eu peguei 0,71, eu venho aqui 0,71. Depois eu posto lá no Instagram também o fechamento, tá? Hoje eu peguei 3,19%. Meu objetivo inicial é pegar em torno de 2% por operação, né? Por dia que eu colocar o bot para trabalhar. Aqui, ó, eu coloco dia 18 de abril, né? E coloco os mesmos 0,71. Opa, ele vem aqui, ó, eu coloco um igual aqui, vai ser igual a esse, tá? Aí está aqui, ó, os dias formados aqui e quanto que eu tenho pego de valor, tá vendo? Aqui pulou os dois dias, que foi o final de semana, que eu não fiz o trade com o bot Sniper. Mas aqui vai estar sempre aí colocando também a evolução, a variação dos meus ganhos. Vai passando os meses, vai tendo essa planilha aqui para mim mais. E aqui em cima tem uma geralzona já por meses e ano, beleza? Mas até o momento, quanto que está o total? 22,98. Venho aqui, ó, 22,98. Em quatro dias de operação com o bot Sniper, eu já alavanquei aí 14,90%. Era para ter alavancado bem mais, só que o servidor tem atrapalhado as nossas operações aí, né? Mas acontece, tá bom? Então, galera, esse vai ficar o fechamento agora. Bancas do método ABR, né? Impulsionamento, que é a geral, de 1 a 3%, independente. Banca de rendimentos. Desafio o bot Sniper, que ainda está muito recente. E depois, agora, eu falo um pouco mais sobre o método ABR e o trader consistente, para quem tem interesse em conhecer mais sobre esse meu produto, né? Esse meu curso, que eu vendo, que eu sigo dia a dia aí, passo a minha rotina de day trade, para que as pessoas sigam também, tá? Então, galera, trader consistente. Vamos primeiro para o principal. O trader consistente, galera, é onde eu faço o quê? Ensino do início ao avançado, opções binárias, da forma que eu vejo o mercado. Eu gosto do quê? Pés no chão. Eu quero que você ganhe de 1 a 3% ao dia no mercado. Isso, galera, quando eu falo, eu mesmo sinto uma certa vergonha, porque 1 a 3% é muito, gente. Só que você vê propaganda de 10% ao dia, 5% ao dia, eu não tenho como falar que você vai ganhar 0,10% ao dia. Eu tenho que fazer uma coisa que você acredite que seja mais pés no chão e passando com autoridade com os meus resultados. Não adianta eu falar que você vai fazer 10% ao dia e que fica operando em conta virtual. Isso não existe. Aqui você vai entrar com seriedade desde o início. E o trader consistente tem mais de 90 videoaulas, já tem 17 módulos no total. Por enquanto tem só opções binárias, mas vai entrar criptomoeda, vai entrar bolsa de valores. Você vai começar a ganhar rendimento passivo com ação, com fundo imobiliário, com estoques, caso você queira investir fora também. Criptomoeda vai fazer stake também de Bitcoin, de Ethereum. Vai fazer poupança flexível. Eu estou desenvolvendo todo esse conteúdo para você ter aí realmente investimentos em diversas vertentes do mercado financeiro. E no TD consistente você tem, além dessas estratégias manuais, tem os meus bots premium, que no momento são esses seis, que eu mesmo criei. Sei exatamente o que eles estão fazendo na programação. Bot Sniper é para mim o melhor bot de análise automática, o que eu mais utilizo. Tem também o método ABR, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Eu deixo aí mais de 100 robôs rodando para mim 24 horas por dia, através de uma configuração segura, buscando um complemento de renda. Aqui no método ABR, os seus ganhos são de médio e longo prazo. Não é curto prazo, não é tipo um bot Sniper. A pessoa pode perguntar, Cris, mas qual que é melhor, ABR ou Sniper? Eu prefiro ABR. ABR, para mim, é aquela coisa mais consistente, aquela pegada mais a longo prazo, que vai principalmente te disciplinar a começar a ganhar dinheiro com o pés no chão, tá bom? Aqui eu deixo os resultados sempre atualizados. Minha última atualização foi dia 12, que foi o fechamento da quarta-feira. Hoje eu atualizo novamente. Tem diversos vídeos aqui, galera, para que vocês vejam como funciona, tá? Tem aqui os planos dele. Quando você entra no Teleconsistente, gente, você, como aluno, tem direito a utilizar a plataforma do método ABR. Depois dá uma olhadinha para você entender os valores. Você tem um plano mensal, anual e o vitalício. Quando você entra no Teleconsistente, você pode já depois comprar o vitalício e sai dessa obrigação de ficar pagando mensalmente. Quando a galera fica pagando mensalmente, elas ficam com aquela preocupação de recuperar logo o investimento para equilibrar as contas, né? Fica lá forçando segurança e tal. Então eu coloquei um plano vitalício para que a pessoa compre ele e depois fique aqui naquela segurança grande que eu mantenho hoje em dia, sem ficar naquela pressão de fazer o valor do ABR todo mês, beleza? Tem aqui as perguntas frequentes. Tem muito vídeo para você distribuxar aqui e entender como que funciona o meu conteúdo. E eu aceitei alguns pedidos aí e coloquei o método ABR agora de forma separada. O método ABR tem um site próprio que você pode entrar. Tem mais informações sobre o método. Só que aqui, quando você compra separado, você tem a licença anual do método ABR por R$697,00, tá? Você entra com R$697,00, tem um ano de utilização da plataforma e caso você queira entrar para o Trader Consistente, você consegue também. Dentro do curso aqui do método ABR, tem o acesso para o Trader Consistente que você faz no caminho contrário, né? A pessoa entra no Trader Consistente para depois adquirir o método ABR. Eu coloquei o método ABR anual para você adquirir depois o Trader Consistente por R$797,00. Aí você já vai com o ABR vitalício e todas as aulas do Trader Consistente que eu já tenho, tá bom? Então aqui praticamente você faz o caminho contrário. Só que ao invés de você pagar pelo vitalício apenas do ABR, você vai contratar o anual. Mas quando você muda para o Trader Consistente, caso você queira, ele já vai se tornar vitalício na sua conta, tá? Então eu vou procurar fazer toda vez nos fechamentos esse tipo de vídeo, tutorial. Vai ficar separadinho aí na descrição dos vídeos. Para quem tem interesse ainda de entrar, sempre veja essas informações de uma forma mais dinâmica, tá? Ao invés de ficar apenas na página, eu também passo nos fechamentos, tá bom? Espero que até tenha ficado mais interessante aí, tá bom, gente? É isso aí que eu queria passar hoje. Passando o fechamento, tudo bonitinho. Desafio Bot Sniper está começando agora, mas tem tudo para dar certo também. Assim como o método ABR também dá, né? Os robôs por 24 horas por dia. Estratégia manual. Hoje eu vou pegar, essa semana eu vou pegar, fazer um vídeo de estratégia manual e um outro vídeo com bots, um bot grátis e também stake alone. Essa semana vamos dar um boom aí no meu impulsionamento, tá? Porque se eu pegar a minha média geral do mês de abril, vamos ver quanto que está a porcentagem, está aí com 1,43%. Mesmo fazendo um day tradezinho ou outro, estou dentro desse meu objetivo de 1 a 3% e já peguei aí 171 dólares dentro do mês para essa minha banca aqui, beleza? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Sei que esse vídeo é mais difícil do pessoal assistir, mas eu acho que quem assiste é que realmente está no curso ou que realmente tem muito interesse de começar de uma forma mais séria e mais direta nesse mercado, beleza? Então é isso aí, galera. Deixem seus comentários aí, suas dúvidas. Segue no Instagram também o Trader Binário. Respondo a todos lá os inbox também. É isso aí. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.